Fala galera do mundo dos carrinhos, estamos aqui com carrinhos da Hot Wheels Fast and Furious ou Velozes e Furiosos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nossa coleção tem 8 carrinhos, paguei no total mais ou menos 100 reais por eles e cada carrinho tem um personagem no filme que dirige, pilota e é dele, beleza? Então vou mostrar cada carrinho aqui e você vai comentando de qual ou melhor de quem que é esse carrinho no filme Então beleza, espero que vocês curtam muito que eu vou fazer competições com essa coleção aqui competições no mundo dos carrinhos contra várias outras coleções Star Wars, DC Comics, Marvel e muitas outras vocês vão ver quem que vai ganhar, beleza? Olha que 8 carrinhos tops demais Então vamos começar esse aqui que é muito, muito famoso que é o Toyota Supra Olha só o laranjão aqui, aqui atrás sempre mostra a coleção completa E é o seguinte, comentem aí de quem que é esse Toyota Supra no filme De quem que é, quem que dirige ele, quem que pilota ele E tá aqui nosso primeiro carro Vou deixar aqui o papel de lado E olha só que bonito, ele é estilo drift, né? Muito bom, eu acho que ele vai ir muito bem nas competições Toyota Supra Chama ele de Supra, né? Vamos ver o que tá escrito aqui embaixo Não, ah tá, fala Toyota Supra Beleza, nossa, o primeiro aqui, hein? O segundo Fast and Furious é o Ford Mustang Um Mustang, um Mustangão, galera Esse aqui é famoso no mundo todo Saiu certinho aqui Pegar o carrinho, deixa aqui E mostrar pra vocês, Toyota ou melhor Esse aqui, o que que tá escrito aqui? Medina e China Não fala, é o Mustang Olha só Aqui o Mustang, ele é mais antigão, né? Clássico, total Verde E branco Realmente não fala aqui, hein? Deveria falar, eu acho Mas beleza Mustangão tá aqui Vamos agora também pra outro carro colorido aqui, ó O rosa Quem que dirige esse rosa no filme, hein? É o Honda S2000 Vamos lá Mais um pra nossa coleção Deixar os papéis aqui de lado E agora Abrir Tá meio difícil, hein? Caramba Acho que agora vai Ah, agora consegui, ó Mais um Hot Wheels original Honda S2 Vamos ver se tá escrito Honda S2000 S2000 Aqui, ó É o folho traseiro Muito Muito bonito Ó Que bonito esses dois Coloridos Laranja, verde Laranja, verde e rosa Muito bom Agora vamos abrir De outra cor aqui Um vinho Que é o Dodge Charger Daytona Muito grande esse carro Vamos lá Vamos abrir aqui Vamos lá Boa Deixa aqui pegar ele Olha só o tamanho dele Muito comprido Esse Ford Ou melhor Pegar ele aqui, ó Charger Daytona Que vão ver Aqui vão ver Não fala também, ó Esse não fala o nome Chrysler Daytona Olha só que legal Aerofólio dele Traseiro aqui Gigantesco Muito, muito bom Muito, muito bom Daytona Então vamos Pra outro aqui, ó Que é o Dodge Challenger Fast and Furious Mais um, hein Caramba Vai ser até difícil De decorar Os nomes Desses carros Aqui, ó Cada um Tem um nome Diferente E bem Difícil, né Vamos ver se eu consigo Decorar, hein Esse aqui, ó Challenger Olha que Que bonitão, hein A traseira dele É mais elevada Mas muito, muito bonito Também Vamos ver Se fala embaixo Ah, esse fala, ó Dodge Challenger SRT8 Com Ó, aqui em cima Também tem vidro Teto solar, né Muito bonito É o nosso Quinto carro Laranja, verde, rosa Vinho E preto Vamos agora Pro azul Marinho Que é o Ford GT40 Fast and Furious Velozes e Furiosas Essa coleção Tá demais Então já clique Em gostei aí, hein Se você gosta Desses vídeos Que eu trago A coleção completa Clique em gostei Se inscreva no canal E comentem aí, hein Qual mais coleção Vocês querem Que eu traga Certo Deixar o papel Certinho aqui Pra minha coleção De papéis E, ó Saiu o Ford GT Velozes e Furiosas Olha só Que bonito Ford GT40 Motorzão aqui atrás Ele é um azul marinho Vamos ver se fala Que Ford GT40 Beleza Esse fala também Tem que Na minha opinião Todos os carros Tem que ter o nome Embaixo, né Não sei por que Alguns não veem Vamos então Pro Chevelli Chevelli SS Um carro cinza Mais um Pra coleção Top Demais Top demais Eu gosto bastante De fazer coleções Assim Completas Dos carros Deixar ele aqui Pegar o papel Caiu Opa Beleza Que Chevelli Bem diferente Olha só A cor dele É cinza Opaca Cinza opaco Olha só Muito diferente Essa cor Nunca tinha visto Esse aqui é um Preto brilhante E o cinza Opaco Muito bom A roda traseira dele Bem maior Ele fica Meio empinado Pra frente Não sei se vocês vão conseguir Ver agora Muito bom Mais um Velozes e Furiosos E pra finalizar É um carro Que eu já tenho É o Dodge Charger RT Mas eu já tenho Na minha coleção Mas ok Vou abrir com vocês Também Esse aqui Opa Caiu Fez bastante barulho Vou abrir com vocês Aqui pra ficar Bem completa A coleção Olha só Aqui Dodge Charger Vamos ver se ele fala Aqui embaixo Não fala Esse também não fala Esse aqui fala Esse aqui fala E esse não fala Olha só o motorzão Pra fora Eu tenho um Só que já tá tudo Machucado Das corridas Então esse aqui Vai ficar pra coleção Mesmo Ó E essa aqui Então É Nossa coleção De velozes E furiosos Galera Muito bom Comentem aí Então Qual mais coleção Vocês querem Que eu traga Aqui no canal Então é isso aí Espero que tenham gostado Em breve Vou trazer corridas Com eles Olha só que linda 1 2 3 4 5 6 7 8 Cinza Laranja Verde Rosa Azul Vinho Preto Cinza E meio preto Então é isso aí Clique em vocês Se inscreva no canal Tamo junto sempre Grande abraço Valeu Tchau Tchau